A Escola Marvin é uma tradicional escola aqui no Cristo Redentor no Grande Pirambu. Mas você sabe quem foi seu fundador? O senhor Maurice Edward Marvin nasceu na cidade de Troy, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, em 1886. Veio para o Brasil em 1909, ficando aqui em Fortaleza, Ceará, onde fundou a S.A. Marvin, onde operava fundições de metais fabricando pregos, rebites e parafuso. E construiu a primeira instalação automática no país para dobradiz. Em 1929, o senhor Marvin comprou uma pequena fábrica de tintas, transformando uma das maiores fábricas da América Latina, a famosa Tintas Ipiranga S.A. A Ipiranga traz de volta a sua promoção que sempre faz o maior sucesso. É a promoção Ip Ip Ipiranga. Você compra 5 galões de Paredex e ganha um galinho de Farlac. É mais uma maneira de economizar para a tradição e a qualidade das tintas Ipiranga. Você compra 5 galões e ganha um galinho. Que caramba! É a promoção Ip Ip Ipiranga. Ip 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 Urra! Ip Ip Urra! Ip Ip Urra! Procura de matéria-prima brasileira para a sua fábrica de tintas, o senhor Marvin descobriu o óleo de Oiticica. Em parceria com dois cearense, Frank Monteiro Goldin e Carlito Pamplona, esse mesmo que deu origem ao bairro, fundaram em Fortaleza a Brasil Oiticica S.A. em 1934. Esse foi o começo da indústria de Oiticica, uma grande fonte de riqueza para o estado do Ceará. O senhor Marvin, como presidente da Brasil Oiticica S.A., foi o primeiro industrial a desenvolver duas grandes fontes de renda aqui no estado do Ceará. Em 1942, foi a primeira firma a produzir óleo de mamona aqui no estado do Ceará. Também industrializou a primeira vez a castanha de cajou. Desde 1936, que o senhor Marvin contou com a competência e colaboração do seu filho mais velho, Howard Burrell Marvin, que mais tarde se tornou presidente, não somente da Tintas Ipiranga S.A., como também da Brasil Oiticica S.A. faleceu de um infarto em 1969. Em consequência do grande choque que sofreu pela perda do seu filho mais velho, o senhor Mowry Marvin também faleceu sete meses depois da morte do seu filho, em 1969. A família construiu em Fortaleza, em 1974, a Escola Marvin, uma escola profissionalizante. Em seguida, entregou para o estado ser responsável pela educação dos cearenses e deixou seu legado aqui no Grande Pirambu. E aí eu te pergunto, você sabia disso? Eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto, eu te pergunto.